Vai começar a maior final de Cuchano Vai começar a final do Cuchano em Colorado É Lucas Batista Barbosa de Limeira, São Paulo É filho do Edno Batista Campeão em Madibacite esse ano Carvalo, bicho goiano Carvalo, bicho goiano A tropa do Tito Cardoso de Aparecida Do Tabuado no Mato Grosso do Sul Começa a maior final de Cuchano do mundo Quando chega o mês de março Começou a final do Cuchano É no bicho goiano Vai Lucas Cresce a rédea, vem no alto Puxando as duas Na cadência Pode, pode, pega ali lá Lucas Batista Barbosa Carvalo, bicho goiano Do Tito Cardoso Boa noite, Rogério Paiti Boa noite, Henrique Moraes Boa noite, Humberto Começa a final com dois atletas de genética Tanto o cowboy, o pai dele É um dos grandes cowboys cutiando E esse animal bicho goiano É filho da lendária feira goiana Que fez história Nas grandes aras do país Começa a penha final Concluiu os oito segundos Isso é Colorado O maior cutiando do Brasil O maior cutiando do mundo Aguardando nota Olha Henrique Só o que eu queria comentar Henrique Da renovação do rodeio em cavalos do Brasil Com os novos competidores Os novos nomes de excelentes cowboys aparecendo E o Lucas é um deles Apenas 23 anos de idade E a renovação dos competidores em cavalos do Brasil Até pelo campeonato da equipe Roseta também Que incentivou trazendo novos cowboys Dessa modalidade pro rodeio Hoje de 50 atletas dentro do campeonato Temos mais de 25 atletas abaixo De 24 anos São os novos cowboys Que é o Paulo Angelo? Teremos cavalos daqui 5, 10, 15 anos A renovação do cutiando das tropas Estão incríveis com o trabalho de genética E precisamos fazer novos atletas com cutiando E as portas estão sempre abertas na Roseta O mesmo momento que a gente trabalhou no Rodei Toros Trabalhamos também com cutiando Respeitando aos atletas tradicionais Os mais antigos, os mais premiados Mas temos que sempre renovar E manter o nosso esporte É o cutiando em alta E se é colorado A nota do competidor do Lucas 88, 12 É oportunidade garrada na tua mão esquerda É na penteira Sidney Pereira de Brito País é o caipira do Tito Cardoso Sidney Pereira de Brito Aí é cavaleiro duro Aí é valente É a final do Colorado Abriu o portão Abriu o portão Levantou a direita Sidney Pereira de Brito Na paixão Pute a Sidney Finação do alto Puxando a rua Nos oito segundos Pode, pode, pode pegar ele Lá Humberto Sidney Pereira de Brito Comemora Agradece as palmas do Colorado País É um caipira do Tito Cardoso E aí olha que imagem fantástica O estilo desse cowboy A espora com passada de Sidney Pereira de Brito Aproveitando muita paixão caipira O João Honório na corrida do CD A companhia do Tito Cardoso Ele quer ouvir aqui em Colorado Um abraço pro meu parceiro especial João Lopes lá de Oriflã Alô João, alô Louquinho Tá aí Grande passada de Sidney de Brito Aguarda a nota Muito obrigado ao Thiago Mocchi Da Avanço Nível da Enrigação Eco Power Energia Solar Muito obrigado ao Hunter Marca que veste O Rodeio de Colorado Primex O Copo dos Artistas Impacto Prime Presente aí O nosso diretor Juliano Catarino Também O Emerson Nunes Franqueado Vamos ver a nota Com o Rogério Paixão A nota Pode aplaudir Galera de Colorado Porque ele acaba De marcar A maior nota De todo o rodeio 2023 Ele é o novo líder 92 pontos Isso é o maior Coutinho do mundo Ganha Silvino José Do São José O Garraes Paraná É o fim de Ataraia Campeão em Fernandópolis E campeão de Moarama Campeão de Americana A Lúcia O Geofriza No mês de Jundi Estaremos As duas semanas Em Americana O Garraes O Garraes A companhia do Santos O Baltinho Do Roberto De Mias E de Nova Horizonte Vai pra cima Silvino José É o Garraes Puxa no alto É clássica A categoria Da experiência Chegando nos oito segundos Pug Pug Pega ali lá Silvino José Do Santos O Garraes Botaraguaia Da Tropa WR Do Brasil Hoje de manhã Quando ele pegou o sorteio Eu vi a alegria De Silvino José Do Santos O campeão de Americana Campeão de Moarama A Botaraguaia Do Roberto Biasi Mais um show Na pista de Colorado Boa Garraes Avaliação Dos nossos juízes Leonardo Camargo E Tchau Pro Pop Eu tô aguardando Nos telões do Brasil Rural TV É a final do Gutiano Com torque e revestimentos Orion 3 e 1 materiais de construção 3 demóveis Cressol Lovonete Aqualuce Crede Fora nota 90,25 pontos Elexsandro Carrasco É você Peixinho É a maior final Do Gutiano É o coloradão 2 review em 23 Vai pra cima Peixinho É na peiteira Cavalo duro Piel da estrada Na tropa WR Sou o cowboy da madrugada A grande disputa final Todo mundo quer o maior título Do Gutiano Tá no clock Porto Privetes E aí 30 segundos Ah meu canto Este é o peão É no pé Que君 slabo Olha um Encrambar Ulential A grande disputa Tem qualidade, eu falo de um animal peão da estrada do plantel do Roberto Biazzi. Eu vou traçar ali as pernas dele sobre o animal. A penteira tem muita força, tem muito pulo, tem muita explosão daí, ó. Um dos melhores cavalos do país na atualidade, ó. Trançou a perna dele pra esquerda, tomou o tombo, tomou o gobe, ó. Enquanto pinturado, são altas imagens perigosas do nosso rodê de cavalos. É o Gutiama em Colorado na final. O portão é o hunter pra ele, Jonas Soares de Souza. Essa é uma hora de marcar a história no melhor animal de barretos dos últimos dois anos. Cavalo comissário da tropa WR. Vai pra cima dele, Jonas. Paranaense na disputa final. Abriu, foi embora Jonas Soares do comissário. O Jonas Soares do comissário da tropa WR do Brasil. É pra ficar na história dos 47 anos da festa do Pinheiro de Colorado. Uma das rodarias mais magníficas que eu já pude presenciar em você na sua casa. Você no recinto, olha, ó. Cresceu a rédea, deu a penteira, orgulhou de novo. Voltou na atleta, é caindo, olha, ó. Voltou, reposicionou. E montada a parte, é o Gutiama, o melhor do mundo em Colorado. Sensacional. É a final do maior rodeio do sul do Brasil. Com R&D seguro, chapéu, seu dourado. Trots ervas, parente autopeças, Averlândia. Também rodeiam veículos. João Galego, vidraçaria e Colortec. Segurança. Acho que vale a pena a gente ver de novo. Joga pra mim de lá de novo, Thiago. Porque uma montaria como essa, isso é pra ficar na história do rodeio de Colorado. Um excelente competidor. E um animal fantástico mais uma vez. Um show na pista. É a maior nota do Gutiama. 92,5 pontos. Aí é Rosetta! 74 motos, 29 automóveis, 3 caminhoneses, mais de 2 milhões e meio de reais em prêmios. Um dos maiores nomes de toda a história do cutiano brasileiro. Bicampeão de Colorado. Ele é arrojado, é experiente. Newton Donizete de Souza. O afamado Tudinha de Guarantã. Cavalo Ajax. Cavalo Ajax. A tropa, opa 90 do padheiro de 1º de maio. Aí o botão na disputa final. Vai tuca, vai tuca. É no Ajax. Na cadência, é experimência. Fica de lado. Vamos ver o tempo. Em cima dos 8 segundos. Pode aplaudir ele aí. Newton Donizete de Souza. O Tudinha de Guarantã. No início da competição eu falei pra Henrique dos Novatos. E aí tá o mais experiente do cutiano. 57 anos. Montando feito menino. Olha o conjunto. O cavalo Ajax tirando a todo momento o Tudinha de cima. Na peiteira. Arrancou a porta do Calvão de Guarantã. Ele comemora. Ele taca o chapéu. Boa tuquinha. Tricampeão de Colorado. Se ele vem em busca de mais um título. Boa passada do Calvão de Guarantã que será avaliado. É a final do Rodeio de Colorado 2023 com Eco Power. Energia solar ao Hunter. A marca que veste o Rodeio de Colorado. Vamos aguardar a nota. A nota de Newton Donizete. 91,25 pontos. Ô Paito. Oi. Tuquinha já falou. A gente aposentou aqui. Vem cá Tuquinha. O grande Zéu Yus. Aí depois ele vem. Eu tenho. O Zéu Zé 46. E aposentou. Ele falou. O Zéu tem 46. Parou. E eu não vou parar não. Parabéns Tuquinha. Por mais uma grande final em Colorado. Deus abençoe meu irmão. Primeiramente agradecer a Deus. Agradecer ao senhor Dair. Que eu fui lá visitar ele. Eu, Sidney. E o Silvino. Homem abençoado. Eu sou o peão que eu sou aqui hoje. Porque um dia ele me deu uma chance aqui. E aqui alavancou minha carreira. E de muito peão. E eu falei. Pra ser peão tem que ganhar Colorado. Tem o chip de peão. Aí bonito. Apogo o Tuquinha aí. O atual campeão nacional. Eu já não ensinou de Calmeida. Buscando o maior título. Dentro desta modalidade. Jovem talento. Conseguiu o atual título brasileiro. Mas é a maior final do cutiano. É sua hora de se consagrar novamente. Quem sabe o primeiro título de Colorado. Luiz Henrique Almeida. É para o regente. A palina piedade. É meu truque. Ele está no clube. Está no tempo. Está no relógio. Nossa jovem gente. Ele deu o animal. Deu quantos sonhos. É conservando os destritados. Isso é minha filha. Abre a porta Luiz Henrique Almeida. No regente. Ela perdeu. Aí Luiz. O chão da disputa final. Encolado. Segundo dos 20 segundos. Pode, pode pegar de lá. Luiz Henrique Almeida. Já está no regente da fã e da piedade. E de joelhos ele agradece a Deus que ele tinha contas acertadas com esse animal. Esse animal tirou um carro dele em Patos de Minas. Em 2019. Eles se toparam agora numa super final de Colorado. Animal na peiteira. Animal difícil. Complicado de queda até os calvois que montam nele. Sete vai ao solo. O cavalo que derruba muito os calvois. Depois tem muita pressão. Vai ganhando no pulo. Trazendo a escora. Cabeceando em cima do arreio. E cutiando. Parabéns ao plantel da Vale da Piedade. Valeu Kiko. Valeu Fernando. Manda essa. A dona Sandra. A Luizão. A João Rafael. E aos netos curtindo a Encoso Morama. Aguardando nota. Aproveitar que você falou de toda a família aí da Vale da Piedade. Hoje é aniversário do Kiko. É isso Kiko? Hoje é aniversário do Kiko. Parabéns. 50 anos. Anota Henrique. 89.50. Parabéns Kiko. São poucos os rodeios do Brasil. Que tem oportunidade de ver esse animal pulando. Animal do nosso aniversariante Kiko. Que Deus abençoe. Que tira o chapéu. Que a emoção toma conta nesse momento. Animal no qual só se apresenta em disputas finais. Carvalho Fulieu. Carvalho Fulieu. É da Vale da Piedade. É a tropa do Fernando de São Paulo. Do Luiz Preto de Cosmo Morama. Animal invicto do rodeio do Brasil. É sua hora Marcelo Pedro da Silva. Paranaense de Jardim Alegre. Tricampeão de Paranapuã. Bicampeão de Paranabaí. É você e o Fulião Marcelinho. Vai e fez. Só Marcelo Pedro da Silva. É a joia rara. O Kiko grita com o Fulião. O Marcelo Pedro pega o estribo. Carvalho estudado por todos os competidores. Todo mundo estudou o tempo de disputar nesse carvalho. E ninguém conseguiu isso. Pode ser você. Marcelo Pedro da Silva. Fulião. Coceiro do Carvalho. Foi isso que o Fulião. É o Fulião. 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 É a tropa. Ali da Piedade. Vai embora invicto. Fulião. Um dos animais mais diferenciados da história de mais de 60 anos do rolê em cabalos no Brasil. Eu faço o cabalho com o leão, há mais de 5 anos invictos, os maiores cabalos já montou nele. Mas ele não dá erro, não erra. Os cabalos ali entrou girando com pressão e intensidade, animal diferenciado. Parabéns, Fernando, parabéns, Kiko, Luizão Preto, o enreiro, o leão. É diferente dos iguais. Deus me livre, vou dar um cavalo desse. Quando hoje no sorteio o Marcelo pegou, ele falou, eu tenho duas chances, herói ou vilão, né? E aí o que acontece? Eu vou pro tudo ou nada. Olha a nota dos juízes pro cavalo com o leão, 46,5 pontos. Ela é da genética, tá respeitada a companhia Tito Cardoso. A tropa do Jão e do Nilton de Aparecida do Tabuado, no Mato Grosso do Sul. Irmã de pai e mãe da paixão caipira que se apresentou no início da final. Outra louca paixão, a tropa Tito Cardoso. E quem vem nela na disputa final? Nada mais, nada menos que o tricampeão brasileiro Rosetta de Kutian. Rodrigo Pedro Rosa, tricampeão nacional. Louca paixão do Tito Cardoso. O Nilton vai agarrado na correia, tá no bloco. Abre o portão, é a louca, 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 louca paixão. É a tropa Tito Cardoso. Agradeço a Deus pela saúde. Não é só do Vitória, esse tipo do cowboy Rogério, os animais diferenciados. Tudo que a gente fala, não vai mostrar tudo que esses animais são. Parabéns, Tito Cardoso, João Honório e a toda a família que traz uma genética diferenciada, Rogério. Olha Henrique, as imagens valem mais do que mil palavras. Pega de novo, Thiago, nessa câmera mesmo. A violência da pôr-tra louca paixão. Praticamente impossível um competidor conseguir parar os oito segundos e ainda assim executar o trabalho de espora, né? A força, a velocidade de uma pôr-tra pula muito, ó. Ergue a frente, tacou esse alto. A força que tem ali na peiteira, o Rodrigo é um dos mais respeitados do Brasil. Tricampeão pela equipe Rosetta. Mas a louca paixão é uma engrenca na vida dos cowboys. Avaliada pelos juízes com 46,5 pontos. Daí, é potra 46,5 pontos. É potra louca paixão com o paninho do Tito Cardoso. Foi a última do maior rodém cutianos do mundo. Foi a última do cutiano do coronavírus com a trilha sonora que marcava as narrações do saudoso Zé do Prato nessa sagrada arena. O lencinho da saudade que a saudosa dona Danina balançava quando tocava no coronavírus. A saudade, mãe e a perda é a última. Solta seu corpo no espaço de Evo Pio Bezão. A última viagem do tempo é a última da final. Diego Pio Bezão é clássica, trabalhando na cadência. Até os oito segundos, pode, pode, pega! Diego Manuel Pio Bezão. Contra a comitiva da tropa WR do Brasil. O irmão dele já foi campeão dessa arena. No replay, olha que espora compassada do Diego Pio Bezão. Deita pra trás, braço pra cima. O estilo, aproveitando muito a outra comitiva da companhia WR. Olha lá, ó, lá no preto, a galera comemorando. Os amigos lá no fundo. E aí, ele consegue fazer um excelente trabalho na pista de Colorado. Grande apresentação do Piracicabã e do Diego Pio Bezão. Avaliação de Tião Procópio. Avaliação do professor Leonardo Camargo. Segura um pouquinho pra mim, Fabão. Eu vou aguardar a nota! Vamos agradecer a Fertimacro, Fartura, Pontal, Chevrolet, RT Seguro, Chapéus Eldorado, Trots Ervas, Parente Autopeças, Averalandia, também o Rovel Veículos, João Galego Vidraçaria e Color Deck Segurança. Anota! Ele é o campeão de Colorado 2023! 91,5 pontos! Sensacional! Pode aplaudir, Colorado! O grande campeão! Vem cá, Diego. Rapaz, ser campeão do maior rodém cutianos do mundo. Cutiano é brasileiro, só acontece aqui. Mais do que o dinheiro, é o título. É pra sempre, na sua história, falar. Eu sou campeão de Colorado. A fivela sonhada por todos do Cutiano. E hoje ela é sua, meu companheiro. Parabéns! Que Deus abençoe você merecer. E você é o grande campeão! Eu só quero agradecer a Deus, primeiramente, a minha família, que está em casa assistindo, meu filho, meu filho. É você, filho. É um sonho realizado, ganhar o maior rodeio do Paraná, pra mim, um dos melhores do Brasil. E meu irmão já ganhou aqui, Fabiano e Conceição, duas vezes. Nós viajamos juntos. E agora eu consagrar como campeão, a emoção é muito grande. E agradecer ao senhor Daíro e ao Marcelinho. Muito obrigado, é por esse público presente. Ô, Diego. Valeu. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. São 35 mil reais é o prêmio. O que vale mais pra você agora? É o dinheiro ou é a fivela de campeão de Colorado? Com certeza o título. E pra isso nunca acaba, né? O dinheiro, amanhã nós gastamos, ele investe. E a satisfação de ser o campeão aqui, eu estou muito emocionado. Obrigado a todos. O dinheiro, amanhã nós gastamos, ele investe. E 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 o dinheiro, amanhã nós gastamos, ele investe.